Música Vem aqui comigo Como é seu nome? Lauane Lauane, você acompanhou essa semana nas redes sociais do Ligados no Carnaval Que a gente tá com um quadro Eu sou repórter do Ligados no Carnaval por um dia E a gente veio aqui te convidar pra fazer esse papel por um dia Uma entrevista, pode ser? Pode ser Então bora acompanhar a entrevista da Lauane, vem com a gente Oi galera, eu sou a Lauane, estou participando do Repórter por um dia no Ligados no Carnaval Mais uma edição do Xodó Com Vida Estou aqui com o casal de Mercedes Porta Bandeira, viu quem são eles E eu quero saber qual a expectativa de vocês Pra mais uma edição do Xodó Com Vida Eu tô muito feliz de participar Tenho certeza que vai ser mais um evento incrível Assim como foi o ano passado E estou muito feliz por estar pela primeira vez participando de um evento com meu mestre Sala, com meu novo mestre Sala fora de casa É a primeira vez que a gente vai se apresentar fora de casa Então as minhas expectativas são as melhores possíveis E é isso, estou muito feliz E você tá sentindo como? É a primeira vez, né? Sim, é a minha primeira vez, né? Com o primeiro mestre Sala da Escola do Império Quem São Eles Estou me sentindo feliz Espero que a gente possa fazer uma boa apresentação Tenho certeza que vamos Estou muito feliz de estar ao lado da Vitória, né? Nessa minha primeira apresentação fora da escola E espero que seja tudo de bom É isso, galera Esse foi o primeiro casal de mestre Sala e porta-bandeira do Quem São Eles Eu falo a One Sitimista do Body Body E esse foi o repórter por um dia Tchau, tchau Tchau, tchau